Em junho, o Instituto de Economia sediou mais uma edição do Fórum Pensamento Estratégico, o Penses. O tema abordou as formas de gestão pública e possíveis alternativas para a questão. O modelo de organizações sociais teve destaque no evento. O modelo ainda é jovem. O centro onde eu trabalho, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, tem 13 anos de vida. O modelo que tem uma ambição muito grande é de promover uma simbiose, uma associação entre o setor público e o setor privado que consiga oferecer resultados melhores. O professor emérito da Unicamp, Silon Gonçalves da Silva, aponta as dificuldades já enfrentadas para a criação desse modelo misto. O primeiro desafio, naturalmente, foi construir o arcabouço legislativo, que permitisse a assinatura de um contrato de gestão entre uma organização privada e o Estado. Esse arcabouço legislativo, que é a chamada lei das organizações sociais, que permite ao Estado fazer uma transferência de recursos orçamentários para uma organização privada com compromissos de cumprimento de um contrato que prevê objetivos, metas quantitativas e que é anualmente avaliado. A senadora Glaise Hoffman explicou as dificuldades de gestionar em uma cultura de valorização dos meios e não dos fins, o que gera um controle excessivo e burocrático. Mesmo assim, ela também destacou a importância da iniciativa público-privada na gestão pública federal. Muito importante, porque os investimentos em infraestrutura para quais esses programas são voltados requerem grandes volumes de recursos, que nem sempre o Estado brasileiro tem à sua disposição. Por exemplo, para edificar rodovia, ferrovia, fazer terminais portuários, aeroportuários. E são serviços que se prestam mais às necessidades privadas, muitas vezes. O Estado não abre mão da fiscalização, de participar, de estar presente, mas você passa ao privado a responsabilidade do investimento e de fazer esse investimento. Inclusive, isso tem mais agilidade, porque o setor privado, ele não tem que se colocar sob as regras do setor público, em termos de contratação, em termos de realização de obras. Gestão pública na universidade também foi pauta. A pró-reitora de desenvolvimento universitário da Unicamp, Tereza Ativars, apontou a necessidade de pensar uma forma de gestão pública que atenda às especificidades do meio acadêmico. Os órgãos de controle, eles conhecem muito bem a gestão pública, mas eles não conhecem a gestão universitária, que é diferente. Diferente em termos de missão, diferente em termos de objetivos, diferente em termos de dinâmica, diferente em termos de órgãos colegiados e assim por diante. Então, se a gestão pública já é complicada, a gestão na universidade é mais complicada, porque ela se soma a um desconhecimento que os órgãos de controle têm sobre o que é a universidade, qual é o papel dela e qual é o dinamismo que ela tem e precisa ter. Do ponto de vista dos nossos problemas, falta de integração entre os nossos órgãos, nós temos experiências muito boas de sucesso na administração quando os órgãos se integraram, mas não é fácil integrar. E há problemas que são de natureza legislativa, e a universidade tem conversado pouco com os nossos legisladores, senadora é um exemplo, que pode talvez nos ajudar, a ter uma legislação mais flexível para a universidade pública. Legenda Adriana Zanotto